emissoras do rádio. Ocorrências policiais. Oferecimento Gil Tomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro carro que tá pegando aí. A bateria tá tá no pé. Gil Tomar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gil Tomar Baterias. Não fique estressado, é Gil Tomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Tomar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa, a base de troca, o Gil Tomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama em Patinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre, preços referentes às peças, não aceitamos cartão e nem cheque, só vendemos no dinheiro. Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia onze, atenção, atenção, contra filé vinte e sete, noventa e nove o quilo, picanha com catra completa, vinte e sete, noventa e nove o quilo, dobradinha, nove, noventa e nove o quilo, pernil suíno traseiro, sem pele, sem osso, treze, quarenta e nove o quilo, costelinha suína com lombo, treze, quarenta e nove o quilo, bacon fresco, treze, noventa e nove o quilo, tolcinho, pele, sete, noventa e nove o quilo, kit feijoada, três e noventa e nove o quilo. Casa de carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento, três oito dois quatro oitenta noventa e quatro, zap carnes nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta, Avenida Francisco Rodrigues vinte e um Barra Alegre e Patinga. Roubo na Avenida Minas Gerais Canaã em Patinga, um homem de quarenta e quatro anos, contou que dirigia o veículo Ford Escort Placas GQC meia nove trinta e um, seguia ascendido ao centro, parou no sinal fechado em frente ao número dois sete oito, quando encostou uma moto com dois ocupantes. O vidro da porta do carro estava aberto, o passageiro da motocicleta aproveitou, sacou um revólver e apontou em direção à vítima, exigindo dinheiro. O homem retirou da carteira a quantia de duzentos reais e entregou ao ladrão, que ainda exigiu o cartão de banco e a senha. Temendo por sua vida, o homem o atendeu, os autores fugiram, sentindo ao bairro Jardim Panorama. Em depoimento, a vítima disse que foi para casa na cidade de Santana do Paraíso, bloqueou o cartão do banco e uma hora depois procurou a polícia militar. Prossegue o rastreamento na tentativa de localizar os autores do crime. Militares da companhia Cd38 foram informados através de denúncias via 181 que traficantes se encontravam em atividade promovendo tráfico de drogas nas imediações do Vale do Sol e ponto final do bairro Vila Celeste. Foi desencadeado uma operação quando na rua Gaturamo, os suspeitos correram, pularam vários muros de algumas casas, mas um deles, menor de dezesseis anos, foi alcançado e detido. O segundo suspeito seria Daniel Mateus, dezoito anos, não foi localizado. Apreendidas vinte e sete buchas de maconha, várias sacolas para embalar entorpecentes e vinte reais arrecadados com arrebenda. O menor infrator e materiais encaminhados à delegacia de plantão. No município de Timóteo, militares receberam informações de suspeitos no transporte de drogas e foram fazer o monitoramento na tarde de ontem. Os denunciados se encontravam na Avenida Sesita, no Olaria 2. No ponto de observação, foi possível visualizar uma grande movimentação onde as pessoas chegavam no portão e eram atendidas por um rapaz de nome Ícaro Martins Oliveira, vinte e três anos. Algumas dessas pessoas entravam na casa e saíam em seguida. Em determinado momento, chegou ao local o Fiat Siena Cinza, placas JRD noventa e quatro quarenta e dois, Gustavo José Fernandes Abraão, vinte e dois anos, parou o veículo em frente à casa de Ícaro, desembarcou rapidamente e entrou no imóvel. Deixou o carro aberto, dando a entender que iria retornar rapidamente. Após alguns minutos, o portão da casa foi aberto por Ícaro e ambos foram surpreendidos pelos militares. Gustavo carregava um cooler contendo seis barras de maconha. Foi encontrado na mesa de centro da sala de televisão uma caixa de papelão contendo mais dezenove barras da mesma substância, uma balança de precisão e uma folha de anotações contendo o peso de cada barra. Também na frente do peso de seis barras, a letra G, provavelmente se referindo às barras vendidas para Gustavo. Dentro do vaso sanitário da suíte do quarto, foi encontrada uma porção de crack, possivelmente dispensado pela Luana Ferreira, vinte e cinco anos, que é esposa de Ícaro. Os envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia para as providências da polícia civil. A moto Honda 750 Titã Vermelha, placa HCE 3262, foi tomada de assalto na segunda-feira na Avenida Santa Helena, no bairro Novo Cruzeiro, em Patinga, e foi recuperada pela PM. O veículo estava abandonado na rua Serra Borborema, no Jardim Panorama. Foi removido ao pátio credenciado. Na ocasião do roubo, o proprietário de trinta e oito anos estacionou na 458, próxima à empresa Oi, deslocou para a plantação de mangas, deparou com um indivíduo moreno, com um capacete em mãos. Primeiro, lhe ofereceu drogas. O mesmo não aceitou e tiveram relação sexual. Após, o estranho pediu uma carona e, em seguida, agrediu a vítima, que perdeu a consciência, acordando após alguns minutos, dando por falta da moto. Segue o rastreamento da polícia militar, no intuito de encontrar o possível autor. Noelmo Fernandes Rodrigues, quarenta e um anos, foi vítima de tentativa de homicídio no centro de Ipatinga, figura como suspeito Glaucinei Miranda Cruz, trinta e cinco anos. A polícia foi informada que uma equipe do SAMU estava prestando socorro a uma vítima de golpes de faca na rua Oberlândia, três três nove. Os militares foram ao local e verificaram que a vítima havia sido atingida na altura da clavícula, sendo socorrida ao hospital Márcio Cunha em estado grave. Em depoimento, testemunhas contaram que os envolvidos são moradores de rua e não souberam informar o motivo do desentendimento. A briga começou quando Noelmo Fernandes armou-se com um pedaço de pau e Glaucinei Miranda sacou de uma faca. Eles entraram em confronto. Depois, o suspeito fugiu rumo à rua Belo Horizonte, mas foi localizado e preso durante o rastreamento da PM. A faca usada no crime não foi localizada. Após denúncia anônima referente ao tráfico de drogas, foram realizadas operações pelos militares do comando tático na rua Campo Grande, no Caravelas, em Patinga. Ao perceber a presença das guarnições, o denunciado de vinte e sete anos dispensou em uma extensa área de vegetação uma balança de precisão, seis tabletes e uma porção de maconha. Durante os trabalhos, novas denúncias aos PMs que na rua São Borja, quinhentos e oitenta, no mesmo bairro, também estaria acontecendo a prática de tráfico de drogas. As guarnições táticas fizeram a operação no local denunciado, logrando êxito na prisão de um jovem de vinte e quatro anos. Apreenderam maconha em porções desfiadas, vários tabletes, uma barra e recipientes contendo pedaços da mesma troca, pesando no total quase dois quilos, além de oitenta reais em dinheiro. Os dois suspeitos, Tales Henrique, vinte e sete anos, e Eduardo Alvarega, de vinte e quatro, conduzidos à delegacia de plantão. E aí, parceiro, o carro picou, o que tá pegando aí? A bateria tá, tá, e não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Tchou, vamos, e não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocente e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa a base de troca no Gildomar Baterias. JK oitocente e oitenta Jardim Panorama em Patiga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre, preços referentes às peças, não aceitamos cartão e nem cheque, só vendemos no dinheiro. Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia onze, atenção, atenção, contra filé vinte e sete noventa e nove o quilo, picanha com catra completa vinte e sete noventa e nove o quilo, dobradinha nove noventa e nove o quilo, pernil suíno traseiro, sem pele, sem osso, treze e quarenta e nove o quilo, costelinha suína com lombo, treze e quarenta e nove o quilo, bacon fresco, treze e noventa e nove o quilo, tolcinho, pele, sete e noventa e nove o quilo, kit feijoada, três e noventa e nove o quilo. Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento, três oito dois quatro oitenta noventa e quatro, zap carnes nove oito sete cinco três oitenta e sete sessenta. A Avenida Francisco Rodrigues vinte e um Barra Alegre e Patinga.